Ok pessoal, estou chegando aqui já, tem ouro ali em cima também, para quem não pegou, tá? Mas enfim, vamos para o quarto animal aqui, né? Deixa eu ver quantos porcento já foi. É bem rapidinho isso aqui, não é tão rapidinho, tá? Mas já foi 50%, ó. Mas esse é lá, para mim, uma das melhores missões secundárias é a do caçador, né? Mas vamos lá. O grande montaíno é um guerreiro ferozado. Seus sensores surpreendem nossos próprios. Ele que o matou, vai ganhar força do seu espírito. O cúgara causa terror nas montanhas que você chama os Norteos Rockies. Olha lá, ele tá lá. Bem aqui. O problema é que esse Puma, eu não me engano, se ele corre atrás de você, ou se você tem que matar ele. Ou se ele, ou se ele corre, eu não sei se ele corre de você, ou se ele corre em cima de você. Para cima de você, eu não me lembro muito bem. Eu sei que é treta. Não sei se ele vai correr de mim, ou se ele vai correr para cima de mim, não sei. Eu sei que eu quero pegar ele. Daqui eu vou errar, tenho certeza que eu vou errar daqui. Vamos lá. Aí, eu vou correr para cima de a gente, ó. Ele tá correndo de mim. Que bicha! Tá cercado, filho. Pra onde você vai? Sai do shift, cacete. Tá cercado, meu amigo. Já era, putu. Já era. Porra, saiu correndo disparada. Porra, não matei ainda. Finalmente, hein. Caralho. Quinze conto, quatro real. Ou quatro de grande rende. E já era. Gastei quinze flechas nesse filho de uma puta. E tá aí, ó. Leão da montanha. Esse aqui é o mais fácil, tá? Porque ele provavelmente... Porque ele sempre fica enroscado ali, tá? Ou ele não corre muito longe. Todas as vezes que eu fiz essa missão aqui, da parte do Leão da Montanha. Eu sempre matei de primeira. Até da primeira vez, eu matei ele de primeira. Porque ele é muito grande. E acaba enroscando nas pedras. Aí fica fácil você matar ele. Ainda mais se você for na arma. Ou se você for na molotov, na dinamite. Aí fica mais fácil ainda. Se isoelha. Mas enfim, na flecha é mais legal, né? Porque... Aqui é... Aqui o cara é macho, né? Aqui vai na flecha. Aqui nós é foda. Ok, o cara agora foi pra gente atrás do Black Wolf, né? Que é o Lobo Preto. E é o seguinte, esse Lobo Preto aqui... Ele também, se eu não me engano... Ele só aparece em um lugar, tá? Pelo menos eu... Só achei ele em um lugar. Certo? E como o cara disse, né? Ele vai atrás de Búfalos. Então... Se ele vai atrás de Búfalos... Nossa, matei. Cagada. Então se o Lobo vai atrás de Búfalos... Ele tá onde tem Búfalos. Na planície. Só que... O Búfalo fica pra lá. E o Lobo, ele fica bem aqui nessa entrada aqui, ó. Ali é Empowery. Ali é o Rancho. Ali ficam os Búfalos, tá? Bem aqui nessa entradinha, tá? A gente já veio aqui várias vezes já, tá? Bem aqui nessa entrada. Deixa eu achar meu cavalo aqui. E o Black Wolf fica... Geralmente ele fica aqui, tá? Bem pra aqui no cantinho. Ele fica assim, ó. Já vamos ver. Black Wolf. Ele tá pra lá? Ele não tá aqui. Black Wolf. Porque parece que ele não tá aqui. É, ele não tá aqui. Ui, achei que é esse cara aqui. Acho que é um lobo. Um coiote, sei lá. Raposa. Não, raposa não. Enfim, ele não tá aqui. Vou dar uma voltinha, tá? Por aí. E aí... Depois eu volto aqui pra ver se ele tá aqui. Porque, tipo, eu só sei que ele aparece aqui. Então eu não lembro se ele aparece em outro lugar. Eu só sei que ele... Tipo, eu nunca achei ele em outro lugar. Eu só achei ele aqui. Então eu vou dar uma voltinha por aí. E daqui a pouco eu volto. Ok? Vou ali perto dos Búfalos. Talvez seja porque... A gente chegou muito rápido aqui. Não sei. Porque o cara falou que ele fica perto dos Búfalos. Se ele aparece ali... Se ele não aparece... Não, não dá pra ver se ele tá lá não. Deixa quieto. Aqui tá os Búfalos, tá? Mas ele não aparece aqui. Ele aparece lá onde eu mostrei pra vocês. Deixa eu ver se ele já tá lá. Dá uma voltinha só, tá? Como a gente ainda não achou ele, né? Então talvez... Talvez seja porque a gente tem que dar uma voltinha. Só uma voltinha curtinha. Agora se você perder ele, aí vai lá e dodge. Dá uma volta muito louca. Pô, tô me atacando ainda. Cadê? Você espantou o lobo! Pronto. Vamos ver se a gente pega o lobo aqui agora. Filho da puta! Se ele não aparece aqui, eu vou dar uma volta bem maior, tá? E depois eu volto aí outra hora. É, ele não tá aqui. É isso, eu vou dar uma puta volta aqui agora, tá? Agora é que eu vou cortar o vídeo. E aí depois eu volto. Ok, pessoal. Voltei, né? E vamos ver aqui agora se tem alguém, tá? Mais bandido, caralho. Você quer mexer o saco só. Seu merda. Seu merda. Ok. Vamos ver agora se o Black Wolf está lá. Passar aqui e pegar a munição. Não, tá cheio. Vamos lá com cuidado, com cuidado. Ah, o Black Wolf está por aqui, ó. Ah lá, lá o Black Wolf. O olho dele é vermelho, tá? Pra quem não sabe. Como o índio falou, né? Vermelho como o sangue dos indígenas. E aqui, velho. Se ele correr, tá? Se ele correr, tá? Começar a correr. Vai ser meio difícil ele fugir, tá? Porque você tá aqui na entrada. Só tem essa saída. Então vai ser meio difícil se ele fugir. Tem um cavalo aqui. Tem. E o Black Wolf. Deixa eu pegar aqui já, né? Quero amigar na napa dele. Quero amigar. Quero dar uma só. Ok, tá fugindo. Tira nele. Ah, vai me atacar, filha da puta. Vai me atacando. Misha, bicha. Me matou, caralho. Bem que o índio falou. O lobo preto. Ele não teme o Homem Branco. Puta merda. Vem a vez que eu morro pro filho da puta. Mano, mano. Dá uma dificuldade. Nossa, que caralho. Vou voltar lá, pessoal. Agora vai ser Vengeance. My Vengeance. Então já volto lá daqui a pouco. Ok, pessoal. É agora, hein? My Vengeance. My Vengeance. Dessa vez. Se eu errar o Tigo, ele vem correndo pra cima de mim. E ele chegar muito perto. Eu já vou levantar e meter. Eu saio correndo já. Dando volta. Vou ficar dando volta nele. Pra até matar ele. Tem um monte de Tigo nele, mano. Caralho. Esticar a cordinha aqui, né? Vamos lá. Dessa vez, não. Dessa vez, não, meu camarada. Vem cá, bichinha. Vem. Cadê? Tiro o Z. Quero ver quando ele chega perto. Vem cá. Não, tira no seu cu, filha da puta. Vira de frente, porra. Tá me testando? É, meu amigo. Nossa, uma só. I want to ser idiota. 20 conto 4 de God Hand. Uma só. Bem na orelha. Pra ficar esperto, ó. O olho dele, pra vocês verem aqui, ó. É vermelho, ó. O dente dele é preto, ó. Não escova os dentes, né? Fazer o que é? Faz parte, né? Existem aquelas pessoas que escovam os dentes. E existem aqueles animais que não escovam os dentes. Faz parte. O que é legal? Deixa eu voltar lá no Injohn, né? Pra fazer a última missão, se não me engano. Deixa eu ver. Está 83%. Até a última missão, ó. God Hand também. O Gun Hand ali tá acabando já. Vai ser a última missão agora. E aí eu já encerro esse vídeo, tá? Se ele ficar muito grande esse vídeo, provavelmente eu vou partir em dois. Com certeza vai ficar grande. Então é isso. Deixa eu chegar lá e eu já volto. O que é legal? Os braços de nossos tribos falaram em conquistar essa espécie. Slade e a honra maior será apagada pelo nosso povo. Ele é o pai de todos os grizzlies. É um monstro, grizzly. Ele vai estar depois desse túnel aqui, o urso. Fiquem com o cavalo, tá? Não descem do cavalo. Ele vai estar aqui já, ó. Tipo, começa a atirar nele, tá? Ele vai vir na frente da gente. Você começa a atirar nele. Cuidado. Cuidado pra não deixar ele matar seu cavalo, porra. Não deixar ele matar seu cavalo, tá? Quando ele estiver morrendo, pessoal, ele vai sair correndo, ó. Aí você pega e começa a correr atrás dele com o cavalo. Por isso que eu falei. Pra não deixar o cavalo pra trás. Aí mata ele. Ok, pessoal. Temos aqui, ó. Quatro de Gush Hand, vinte conto. E o cara falou que a gente ganhou alguma coisa, né? Mas, sei lá. Não tô vendo porra nenhuma aqui. Mas, enfim, pessoal. Então é isso, ó. Missões de caçador se foram. Certo? Lula só falta o torneio de poker. E já vai dar cem por cento aqui nos side missions. E cem por cento no game. Correto? Então, é isso, pessoal. Deixa eu passar ali no índio vendedor, né? Vendedor. Legenda top pra caralho. Aqui, ó. E é isso. Vamos comprar os bagulho dele. Comprar isso aqui, né? Acabou. Comprei tudo. Eu já fui lá em Empire. Já fui em Dodge, tá? Nas partes que eu curtei o vídeo. E eu li ele aí. Então já comprei tudo, ó. Comprei tudo que tinha pra comprar. E sobrou sem conta ainda. Como vocês podem ver. Deixa eu ver aqui, ó. Em status, ó. Meus skills estão todos cem por cento. Game status. Você pode ver aqui, ó. Upgrade trinta de trinta, tá? E é isso. A arma ainda. A outra arma que tá faltando aqui. A gente só vai ganhar quando a gente zerar cem por cento, tá? A gente ganha a última arma que falta. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, tá? Comente aí. Avalie, né? Clique em gostei se você gostou desse vídeo, tá? Adicionando os favoritos, né? Se esse vídeo te ajudou muito. Ou você gostou muito dele. Então é isso. Deixa eu pegar aqui meu rifle. De novo, né? Então é isso, pessoal. Fui. E até o próximo vídeo. Que provavelmente vai ser o último. E mais difícil vídeo, tá? Porque eu não sei jogar poker. Então é isso. Fui.